Olá pessoal, bem-vindos a Educar em Casa. Eu sou Edna, professora do terceiro ano e a nossa aula hoje é língua portuguesa. O roteiro. Nós temos um texto narrativo que será crônica, sílaba tônica, classificação das palavras conforme a posição da sílaba tônica, acentuação e letra H, início de palavra. O texto escolhido para hoje foi brincar. Brincar é gostoso. Brincando a gente aprende muitas coisas também. Por exemplo, brincando a gente aprende a brincar. A gente pode brincar correndo, pulando e até sentado. A gente pode brincar com um anel ou uma pedrinha no chão e com muitas outras coisas. Usando a cabeça a gente pode inventar uma brincadeira. Usando as mãos a gente pode construir um brinquedo. E usando os pés, o que a gente pode fazer? E as palavras? Será que a gente pode brincar com elas? Ou será que elas são tão envergonhadas que vão correndo se esconder no meio do dicionário? Ou da gramática? Eu brinco, você brinca, os gatinhos brincam. E você? Como é que você brinca? É um texto de Luiz Camargo. Folhinha tirada da Folha de São Paulo em janeiro de 2005. Vamos lembrar o texto, algumas informações do texto. Responda as questões. Qual o título do texto? Lembram do título do texto? Brincar. Esse texto foi publicado em um livro de poemas ou em um jornal? Vamos lá. em um jornal. Numere as brincadeiras de acordo com as explicações. Letra A. Brincamos usando a cabeça. Letra B. Brincamos usando uma corda e pulando com os pés. Letra C. Brincamos na areia usando as mãos e a imaginação. Letra D. Brincamos com o vento. Vamos lá. Pular corda. Qual dessas opções aí nós vamos colocar aqui no pular corda? A letra B. Brincamos usando uma corda e pulando com os pés. Empinar pipa. Brincamos com o vento. Fazer castelo na areia. Nós vamos usar a letra C. Brincamos na areia usando as mãos e a imaginação. Adivinhação. E a última adivinhação. Brincamos usando a cabeça. Aí nós vamos para a sílaba tônica. Em toda palavra há sempre uma sílaba que é pronunciada de modo mais forte que as outras. Vamos ver como isso acontece. Leia em voz baixa os exemplos bem devagar. Vamos lá. Fábula. Fábula. Paraná. Menina. Então, sílaba tônica é o nome da sílaba pronunciada mais fortemente em uma palavra. Nesse caso aqui, o fá de fábula, o na de Paraná e o ni de menina. Classificação das palavras conforme a posição da sílaba. Para classificar uma palavra conforme a sua sílaba tônica, verificamos a posição dessa sílaba de trás para a frente da palavra. São três posições possíveis. A última, a penúltima e a antepenúltima sílaba. Veremos. Quando a sílaba tônica é a última, dizemos que a palavra é oxítona. Então, a gente tem os exemplos. Violão, cantar, baú. Então, a sílaba tônica de violão, lão. A sílaba tônica de cantar, tar. E a sílaba tônica de baú, u. Quando a sílaba tônica é a penúltima, dizemos que a palavra é paroxítona. Aí a gente vê aqui o exemplo. Menina, criança, chocolate. Na palavra menina, a sílaba mais forte, que é a sílaba tônica, é o ni. Na palavra criança, é o an. E na palavra chocolate, é o la. Quando a sílaba tônica é a antepenúltima, dizemos que a palavra é proparoxítona. Exemplo. Matemática. Álvaro. Péssimo. Então, observe. Na palavra violão, se a gente olha a palavra de trás para frente, a última sílaba é lão. Na palavra chocolate, a última sílaba é pé, a penúltima é lá. Se a gente lê a palavra matemática, a última sílaba é cá, a penúltima é ti e a antepenúltima é má. Aí vamos para a atividade, para ver se vocês assimilaram essas informações. Separe as sílabas e destaque a sílaba tônica das palavras. Aí nós temos aqui a palavra caracol. Vamos lá. Caracol. Caracol. Então, a sílaba tônica aí é cól. Página. Página. Vamos lá. É o pá. A sílaba tônica pá. Sabonete. Sabonete. Aí a gente canta, assim, a palavra. Sabonete. E aí você descobre que a sílaba tônica é ne. Dominó. A gente fala devagar. Dominó. Ou a gente canta a palavra. Dominó. Aí você descobre que a sílaba tônica de dominó é nó. Aí a gente vem para a acentuação. No caso de hoje, nós vamos usar o acento agudo e o acento circunflexo. Leia as palavras abaixo. Xícara, chapéu, fubá, baú, óculos. O sinal usado sobre as vogais. A, E, I, O, U. Da sílaba tônica dessas palavras é chamado de acento agudo. E ele indica um som aberto. Observe. Chapéu. É um som bem aberto. É óculos. Vamos ver no acento circunflexo como esse som fica diferente. Agora leia estas palavras. Únibus, pêssego, âncora. Essas palavras, o som bem fechado. Únibus. Esse acento que está aqui no O e que está usado nas vogais E e O, A, E, O. Da sílaba tônica dessas palavras chama-se acento circunflexo e indica um som fechado. Quando a gente lê Únibus, tem o som bem fechado. Pêssego, âncora. Aí a gente vai testar aí nossos conhecimentos. Acentue as palavras quando necessário. Aí nós temos chapéu, canguru, sofá, ônibus, ioiu. Aí você vai usar o acento agudo ou o acento circunflexo. Vamos ver. Chapéu. Canguru. Vamos ver se há necessidade de colocar o acento. Não há. Tá vendo? Então a gente pula para sofá, ônibus, ioiu. Então aqui a gente usou o acento agudo na palavra chapéu, na palavra sofá. E usamos o acento circunflexo, ônibus, ioiu. Canguru não precisa de acento. Escreva palavras com letra A, acento agudo. Essas palavras que foram colocadas aqui é a nível de sugestão, porque tem muitas outras palavras. Vamos ver. Chaminé, médico, sofá, número. Mas tem muitas outras. B, acento circunflexo. Português, bebê, pênis, inglês. Aí nós vamos para a ortografia de hoje, que é a letra H no início da palavra. Leia o provérbio como falamos e como escrevemos. Prestem atenção. Errar é humano. É como a gente fala. É como se a palavra fosse escrita com U. A inicial da palavra fosse U. Porque a gente fala, errar é humano, o provérbio. Mas a maneira como nós escrevemos, errar é humano, a palavra começa com H. Por que isso? Porque a letra H, ela não tem som. Ela é apenas uma letra. Ela só aparece na escrita. Não aparece no som. Então agora leia essas palavras. Habitação, hélice, hífe, ora, o morado. Observe que cada uma delas, você não pronuncia o H. Habitação parece que inicia com A. Hélice parece que inicia com E. Hífe parece que inicia com I. Hora parece que inicia com O. E o morado parece que inicia com U. Mas todas elas iniciam com a letra H. Agora veja, em cada uma dessas palavras, qual letra aparece após o H? Observe. Na palavra habitação, a letra A. Na palavra hélice, a letra E. Na palavra hífen, a letra I. E na palavra hora, a letra O. O morado, a letra U. Logo aparece em todas as vogais, né? A, E, I, O, U. Desafio. Agora faça um teste. Tente pronunciar essas palavras sem o H inicial. E depois você vai perceber se há alguma diferença no som emitido. Habitação, hélice, ífim, hora, o morado. Então, você leu? Veja aí. Você percebeu alguma mudança no som da palavra? Quando você fala habitação, você pronunciou o H aí? Não, não pronunciou, né? Porque ele só aparece na escrita. Que outras palavras você conhece que são escritas com H inicial? Se necessário, consulte revistas, jornais, livros ou internet. Aqui é uma sugestão para você treinar em casa e brincar aí com os seus pais ou seus irmãos com a letra H. Conclusão. Então, o que aprendemos na aula de hoje? Nós vimos uma crônica que falava do brincar, né? Quem não gosta de brincar, né? Até os adultos brincam. Vimos sílaba tônica e nós vimos também a classificação das palavras conforme a posição da sílaba. E aqui em sílaba tônica, eu quero deixar para vocês o macete de vocês chamarem a palavra como se fosse uma pessoa. Porque você percebe de imediato qual é a sílaba tônica. Quando você diz assim, sofá. Você falando devagar, você percebe. Mas se você ficar brincando com seus irmãos ou com seus pais, vocês vão descobrir logo logo qual é a sílaba tônica das palavras. Por exemplo, como se sofá fosse uma pessoa. Você fala, sofá. Ó como fica o fá, né? Então, brinque bastante aí com seus familiares. Vocês vão se divertir e vão aprender. Já vão fazer uma brincadeira com as palavras, né? A classificação. Conforme a posição da sílaba, nós vimos que a gente observa de trás para frente na palavra. E quando é a sílaba tônica, ela é a última, nós dizemos que a palavra é oxítona, como é o caso de sofá. A última sílaba, ela é a mais forte. Então, sofá é uma palavra oxítona. Quando a sílaba tônica é a penúltima, como é o caso de menina, nós chamamos essa palavra de paroxítona. Porque não é a última sílaba, é a penúltima. Penúltima. E quando a palavra, a sílaba tônica, ela é a antepenúltima, nós chamamos de proparoxítona, como é o caso de médico. Então, a última sílaba é cor, a penúltima é di e a antepenúltima é me. Aí nós vamos para a acentuação, que hoje nós vimos acento agudo, que tem aquele som aberto, como é o caso de sofá. E vimos acento circunflexo, que tem o som, indica um som fechado, como foi o caso de âncora. A letra H inicial, que dá para vocês também realizarem uma brincadeira com seus familiares em casa, porque é uma letra que ela não tem som, ela aparece somente na escrita. Aqui nós temos as nossas referências. Espero que vocês tenham gostado e que principalmente tenham aprendido. Por hoje é só, até a próxima. Tchau. 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 Tchau.